Olá, meu nome é Aldo Lucian e o que eu gostaria de analisar hoje com vocês são as bases neurais do sono REM ou também chamado sono paradoxal. É um período específico, uma fase específica do nosso sono. Esta é uma aula especial em que eu procuro focalizar nos mecanismos causais deste fenômeno complexo e não bem compreendido que é, neste caso aqui que nós estamos analisando hoje, o sono REM. Conhecimentos prévios são importantes para a melhor compreensão do que nós vamos ver hoje. Entre eles, conhecimentos de neuroanatomia, noções de eletroencefalografia, aspectos descritivos lá da fase do sono, inclusive o sono REM é uma dessas fases, as bases neurais da vigília e também as bases neurais do sono não REM. Sono REM, bases neurais, principais estruturas neurais de conhecimento atual envolvidas na geração do sono REM. Novamente, como eu já falei em outras oportunidades, aqui nós temos um corte do encéfalo, nós temos aqui o tálamo, corpo caloso, aqui o cerebelo, o córtex cerebral aqui foi omitido, com exceção dessa porção mais basal. E aqui nós temos o tronco encefálico, o mesencefalo, a ponte, o bulbo, e mais aqui embaixo, nessa outra ponta, a medula espinhal, que é importante para o que nós vamos ver hoje. Bom, estruturas que parecem ser decisivas para o sono REM, para o sono paradoxal. Destaco duas. Núcleo pedúnculo pontino do tegmento. Nós já analisamos esse núcleo em outras oportunidades, lá na nossa aula sobre vigília. Porque esse núcleo pedúnculo pontino, ele contém, principalmente, neurônios glutamatérgicos excitatórios, que estimulam aqui o núcleo do prosencefalo basal e também estimulam o córtex cerebral, estimulando o córtex cerebral, mantendo o alerta, mantendo a vigília da pessoa. Mas esse núcleo pedúnculo pontino está também envolvido no sono REM. Vou enfatizar, embora seja redundante. Importante se dar conta que durante o sono REM, é uma fase do sono, a pessoa está dormindo. Mas esse núcleo pedúnculo pontino, que normalmente está ativo na vigília, ele no sono REM também está ativo. Só que, como nós também já vimos, esse núcleo pedúnculo pontino tem uma série de neurônios glutamatérgicos. Quer dizer, isso aqui é um núcleo, mas tem dezenas de milhares de neurônios aqui dentro desse núcleozinho. Alguns desses neurônios glutamatérgicos desse núcleo do tegmento aqui excitam a esse núcleo sublátero dorsal. Esse núcleo sublátero dorsal, aqui no tronco encefálico, estimulam esse núcleo sublátero dorsal que contém neurônios gabaérgicos. Então, parte dos neurônios, daqueles milhares de neurônios que há aqui nesse núcleo do tegmento, são neurônios glutamatérgicos excitatórios, estimulam vias gabaérgicas inibitórias localizadas nesse núcleo sublátero dorsal, que por sua vez, esses neurônios gabaérgicos aqui, tem uma série de efeitos. Um deles é inibir a área periaquedutal ventral. A área periaquedutal ventral é importante para a vigília. Então, esse núcleo aqui gabaérgico, esse sublátero dorsal, ele inibe a PAG, a área periaquedutal ventral, diminuindo, portanto, a excitação sobre o córtex cerebral. Isso também para enfatizar que a pessoa está dormindo, ou seja, há uma redução dessa atividade excitatória aqui. Além disso, esse sublátero dorsal envia projeções aqui para o tronco encefálico e também lá para neurônios, lá na medula espinhal. São vias inibitórias dos neurônios motores da medula espinhal. Por que eu destaco isso? Recapitulo o sono REM. Durante o sono REM, nós temos um relaxamento muscular ainda maior. Sempre, em qualquer fase do sono, como a experiência de qualquer um de nós, a gente normalmente assume uma postura de sustentação do corpo, a gente deita, porque há uma redução do tônus muscular durante o sono. Durante o sono REM, que é uma fase lá do sono, esse relaxamento é ainda maior. O tônus muscular diminui ainda mais. E essa redução, esse acréscimo de redução do tônus muscular é promovido por essa estrutura que inibe ainda mais os neurônios motores lá da medula espinhal, reduzindo a contração tônica da nossa musculatura, do nosso corpo. Voltando, aqui eu vou voltar agora ao núcleo do tegmento. Quer dizer, o ponto inicial, pelo menos que se conhece hoje de forma melhor estabelecida, é essa área tegmental que projeta neurônios excitatórios sobre esse núcleo sublátero dorsal que contém neurônios inibitórios. Mas esse núcleo aqui do tegmento também envia, o núcleo do tegmento é excitatório, envia as glutamatérgicas que estimulam o núcleo do prosencefalo basal. O núcleo do prosencefalo basal é uma estrutura chave, promotora da vigília. Então, esse núcleo do tegmento, aqui pedúnculo pontino lá do tegmento, ele excita esse núcleo do prosencefalo basal, que é um promotor da vigília. Vocês poderiam perguntar, sim, mas se ele excita esse promotor da vigília, a pessoa está dormindo. De fato, é isso. De fato, e essa excitação, essa estimulação desse núcleo do tegmento sobre esse núcleo do prosencefalo basal, que estimula lá o córtex cerebral, ele não mostra aqui, mas esse núcleo do prosencefalo basal normalmente se projeta para o córtex cerebral, explica o que ele explica? Ele explica a dessincronização do eletroencefalograma de uma pessoa em sono-rem. Qual é a característica do eletroencefalograma de uma pessoa em sono-paradoxal? Ela tem o eletroencefalograma de uma pessoa acordada, ou seja, ondas de baixa amplitude, de pequena amplitude, mas a frequência muito alta. Isso é um eletroencefalograma de uma pessoa acordada, mas ela está dormindo. Por isso que se chama sono-paradoxal, porque há esse paradoxo entre o eletroencefalograma, que é de uma pessoa acordada, e o estado comportamental da pessoa, que efetivamente já está dormindo. Então, aparentemente, essa excitação aqui dessa área tegmental ventral sobre esse núcleo do prosencefalo basal é que promove essa atividade do córtex cerebral. Vocês poderiam estar perguntando, está bem, aqui começou, nós estamos falando que o início seria a ativação aqui do núcleo tegmental ventral sobre o sublátero dorsal, e aí a gente começa a fase de sono-rem. Vocês poderiam perguntar assim, mas qual é o passo anterior? Ou seja, quem é que atua sobre esse núcleo aqui do tegmento ventral? Quem é que dispara a atividade dele? Quem é que faz isso aí? Essa é uma pergunta muito importante. Não há, até o momento, uma resposta bem estabelecida para saber quem é que atua sobre esse núcleo tegmental ventral. Isso não se sabe. Existem muitos estudos, existem propostas, existem algumas evidências bastante claras, mas não existe um conhecimento estabelecido sobre quem seria, quais seriam os mecanismos que acionariam esses neurônios específicos ali no tegmento, porque não são todos os neurônios do tegmento, são alguns deles. Não se sabe exatamente qual é o passo anterior, mas existe um fenômeno, existe um fato que é bem demonstrado e que parece estar relacionado com a ativação desse núcleo peduncleo pontino, que é o locus ceruleus e também a RAF, mas a quantidade de conhecimento sobre o locus ceruleus é maior. O que há de diferente durante o sono-rem em relação ao locus ceruleus? Isso é muito peculiar. O locus ceruleus é uma estrutura que, quando nós estamos acordados, em alerta, ele está sempre, ele tem uma atividade rítmica intrínseca própria que dispara potenciais de ação que saem aqui do locus ceruleus e se projetam lá para o córtex cerebral. É uma estrutura excitatória e tem essa atividade intrínseca. Quando a gente começa a dormir, há uma redução da atividade do locus ceruleus, dessa atividade intrínseca. Mas, no sono-rem, no sono paradoxal, essa atividade do locus ceruleus vai a zero. Diferente da atividade do locus ceruleus durante o sono não-rem. A gente está dormindo, mas o locus ceruleus ainda tem uma certa atividade durante o sono não-rem. Então, esse silenciamento desses neurônios noradrenérgicos aqui do locus ceruleus parece ser importante para disparar a atividade aqui dos neurônios glutamatérgicos do tegmento sobre esses neurônios gabaérgicos aqui do núcleo sublátero dorsal e, posteriormente, ir lá para neurônios motores da medula extensa. Bom, aqui é um resumo do que eu estava conversando agora. Então, no sono-rem, os neurônios glutamatérgicos ali do tegmento, daquele núcleo do tegmento, estimulam o núcleo sublátero dorsal e promovem o sono-rem. Essas duas estruturas parecem ser as promotoras do sono. Pelo menos de um passo da cadeia neuronal e de neurotransmissores que ainda não é totalmente conhecida em relação ao sono-rem. Mas esses passos aqui são conhecidos e são importantes. O núcleo sublátero dorsal é essencial para o sono-rem, a atividade dele. Ele contém neurônios gabaérgicos, que são inibitórios, que inibem a substância cinzenta periaquedutal, dentro do lateral. Então, em situação oposta, ou seja, quando a gente está em vigília ou no sono-rem, esse sublátero dorsal é inibido, é inibido, por neurônios gabaérgicos da substância cinzenta periaquedutal. Eu vou voltar o slide até para mostrar na figura. Ou seja, aqui está o núcleo sublátero dorsal com seus neurônios gabaérgicos. Normalmente, quando a gente está acordado, em alerta, vigília, ou mesmo quando a gente está em sono-rem, esse sublátero dorsal é inibido por neurônios gabaérgicos que estão aqui na área periaquedutal, perdão, na área periaquedutal ventral. São normalmente inibidos. Então, quando a gente está acordado ou em sono-rem, nós temos uma inibição da inibição. Ou seja, essa área periaquedutal ventral inibe aquela inibição, inibe aqueles neurônios inibitórios, freia a inibição. Então, isso é um típico exemplo de uma inibição da inibição. Portanto, se nós temos uma inibição da inibição, nós temos a liberação do sistema. Bom, os neurônios colinérgicos do prósencéfalo basal estão ativos, e isso é importante para a geração do eletroencefalograma de ondas de alta frequência. Como em qualquer fase do sono, os neurônios orexinérgicos, lá do hipotálamo, devem ter sua atividade reduzida. E, diferentemente de outras fases, os neurônios noradrenérgicos do locus ceruleus devem silenciar para que ocorra o sono-rem ou sono-paradoxal. Eu gostaria de destacar um outro aspecto importante de conhecimento mais atual sobre o sono-rem. Nós havíamos comentado em outra oportunidade, que, e possivelmente vocês sabem disso, durante o sono-rem, nós sonhamos. Via de regra, os sonhos ocorrem durante o sono-rem. Não somente durante o sono-rem, em outras fases do sono também nós podemos sonhar, mas principalmente durante o sono-rem. Mas existe um outro aspecto muito importante que ocorre durante o sono-rem, que é a formação de memórias. A consolidação das memórias parecem ocorrer durante o sono-rem. Parece ser um momento importante para a consolidação das memórias. E aqui eu quero descrever brevemente um trabalho, um experimento, aqui com camundongos, aqui, deste lado, nós temos um camundongo normal, que tem lá suas fases de sono-rem, normalmente ele está dormindo, ele tem sono-rem, sono-rem, e assim por diante. Esse aqui é o nosso controle. E aqui nós temos um outro camundongo em que os neurônios gabaérgicos foram inibidos. Eles foram inibidos através de uma técnica de optogenética, que é muito interessante, eu não vou me aprofundar aqui, mas é uma técnica de optogenética que é capaz de inibir especificamente esses neurônios gabaérgicos. Durante o sono-rem, impedindo o sono-rem, ou seja, abolindo o sono-rem. Ele não tem mais sono-rem. Ele dorme, mas só em sono não-rem. Ele dorme só em sono de ondas lentas. Ele não tem mais sono-rem. Então, nessa situação, o que acontece? Aqui, nessa parte da figura, nós temos o registro elétrico, da atividade elétrica do hipocampo. Isso aqui não é um eletroencefalograma cortical, é o registro elétrico lá no hipocampo. Como vocês provavelmente sabem, o hipocampo é uma importante estrutura relacionada à formação de memórias. Então, normalmente, durante o sono-rem, nós temos esse tipo, esse perfil de ondas aqui e lá registrados no hipocampo. São ondas de grande amplitude e baixa frequência. Se a gente inibe o sistema gabaérgico, a gente inibe o sistema gabaérgico, nós temos uma atividade elétrica no hipocampo alterada. São ondas de menor amplitude e de maior frequência. E, nesta situação, os camundongos que tiveram esta redução, esse silenciamento dos neurônios gabaérgicos, eles têm uma dificuldade de aprenderem uma redução da formação de memórias que depois são testadas lá por testes de memória adequados. Então, durante o sono-rem, nós temos formação de memórias. Como conclusão de tudo o que nós vimos, o sono-rem ou o sono-paradoxal envolve a redução da orexina, que é aquele neuropeptídeo lá do hipotálamo, envolve, diferentemente de outras fases do sono e também diferente da vigília, um silenciamento noradrenérgico do locus ceruleus. Isso pode ser importante. O núcleo do tegmento tem neurônios basicamente glutamatérgicos. Uma subpopulação desses neurônios glutamatérgicos estimula neurônios gabaérgicos desse núcleo sublátero-dorsal, que também está ali no tronco encefálico. Os neurônios motores da medula espinhal são inibidos por esse sistema central, reduzindo ainda mais o tônus muscular, que é o que ocorre durante o sono-rem. E os neurônios, isso é interessante, os neurônios colinérgicos lá do prosencefalo-basal estão ativos. Isso é importante para explicar a dessincronização do eletroencefalograma que ocorre durante o sono-rem. Nós temos um eletroencefalograma de uma pessoa acordada e esses neurônios colinérgicos desse núcleo aqui são importantes para a vigília. Bom, esses são alguns conhecimentos a respeito do sono-rem, de uma área tão fascinante como o sono. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.